A Coca-Cola, marca mais valiosa do mundo, tem como seu principal executivo de marketing Joe Tripoli, que está na empresa desde 2007. Ao final dos Jogos Olímpicos de Londres, sua cabeça ficou totalmente focada no Brasil, nos Jogos Olímpicos e na Copa do Mundo. E o anunciante se demonstra bastante empolgado com as possibilidades do país. A Coca-Cola tem uma equipe no Brasil só para pensar em projetos financeiros. relacionados aos eventos esportivos. Esses profissionais assumirão um papel-chave na comunicação da marca nos próximos anos. A empolgação de Tripoli com a criatividade que vem da América Latina é ressaltada quando ele cita uma de suas campanhas favoritas feitas para a marca no mundo. Eu amo a campanha do Reasons to Believe, a campanha cultural de liderança que vem da América Latina. É muito forte, e eu acho que isso realmente está no coração de pessoas, porque eu acho que as pessoas gostam de algo positivo. Eles gostam de uma mensagem positiva. A lot of the news in the world is negative all the time. That gives people a reason to believe in a better world, and that's why I love it. A lot of the news in the world is negative all the time. That makes sense. Applause Aplausos